Você sabe qual é a tecnologia por trás do PIX? Quais devem ser as futuras novidades nos meios de pagamento aqui no Brasil? Então fica comigo que o programa hoje está especial. Olá, muito bom dia para você, Digitalks não no ar. Eu sou Camila Smith e eu já vou pedir aqui para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e, claro, sonar o sininho para receber as notificações. O programa hoje está simplesmente imperdível. Tem muita coisa boa por aqui. Já começo hoje falando que nós temos uma entrevista com a chefe da equipe de gestão do PIX para trazer aí mais esclarecimentos e também as novidades sobre esse sistema de pagamentos. E, claro, o nosso Minuto Digital, que hoje fala sobre acessibilidade digital. Ou seja, você fica aqui comigo porque realmente tem muito assunto importante para você conhecer melhor esse mercado digital. E eu vou deixar aí você 15 segundinhos conhecer um dos nossos patrocinadores para você tomar aquele gole d'água e já se preparar para o programa hoje que está incrível. E ele já chegou, o nosso Minuto Digital, aquela dica que você recebe em um minutinho, vários insights. E hoje, Simone Freire, do Movimento Web para Todos, ela traz o motivo de nós não fecharmos os olhos para a acessibilidade digital, que é tão importante. Olha só. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Freire, do Movimento Web para Todos, e estou aqui para falar com vocês sobre acessibilidade digital. Você sabia que tem 45 milhões de brasileiros e brasileiras que podem não estar se relacionando com a sua marca, com o seu serviço, com o seu produto na web se o seu site ou o seu aplicativo não estiver preparado para receber a visitação desse público? Além disso, a acessibilidade digital é lei. A gente tem na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, um artigo que obriga a acessibilidade nas empresas que têm presença aqui no Brasil. E mais um argumento para você praticar acessibilidade digital, é muito bom para a sua marca se posicionar como uma marca inclusiva também no digital. Quer saber mais? Me procura, acessa lá a plataforma do Movimento Web para Todos, tá bom? Até mais! Pois é, né, gente? É tão importante a acessibilidade digital. E agora a gente viu que nos negócios também é importante. Então, se você quiser saber mais, entra lá em contato com ela no Movimento Web para Todos. E agora chegou o nosso momento de falar o que de fixo. Esse negocinho aí que está todo mundo usando, ninguém sabe direito o que é, mas usa porque resolveu o problema de pagamento. É isso mesmo, o PIC tem um sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. E hoje poucas pessoas não conhecem essa forma de pagamento, não é verdade? Mas você sabe qual é a tecnologia que existe por trás dessa revolução? E ainda as novidades que devem chegar agora ao mercado. Quer saber tudo? Eu também quero, porque esse PIC veio revolucionando e deve ter coisa boa chegando por aí também. Então, você confere agora nessa entrevista que a gente fez exclusiva, feita pelo Digitalks. A gente foi até lá ao Banco Central para trazer essas informações para você. Confere agora no nosso Digitalks Overview. Olá para todo o público do Digitalks. Aqui é o Gabriel Dias, coordenador de conteúdo. E hoje vamos conversar com o Breno Lobo, ele que é chefe da equipe da gestão do PICS no Banco Central. Olá, Breno, tudo bem? Olá, Gabriel, tudo bem? Bom, Breno, muito obrigado por estar aqui com a gente, dando alguns esclarecimentos para todo o público do Digitalks. Antes de a gente começar as perguntas, eu vou fazer uma leve introdução aqui sobre o que é o PICS. Acho que hoje todo mundo, muitas pessoas já conhecem o que é o PICS, né? É sempre bom passar ainda por ser uma novidade no mercado. O PICS, assim como está na descrição lá no site do Banco Central, é um pagamento instantâneo brasileiro. Um meio de pagamento criado pelo Banco Central em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O PICS pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta pagamento pré-paga. E com todas essas vantagens, o PICS já se tornou um recurso mais utilizado pelos brasileiros para realizar transferências de dinheiro. de pessoa para pessoa, principalmente, superando amplamente o TED e o DOC. Então, é um sucesso de verdade, né? E aí, Breno, eu quero saber de vocês como é que foi esse processo de idealização e desenvolvimento do PICS? É, Gabriel, esse processo foi bem longo, tá? Então, a ideia do pagamento instantâneo, né? Que é o que está por trás do PICS, já existia lá fora, né? A primeira experiência lá fora foi lá no Reino Unido, em 2008. Já existe lá no Reino Unido. A gente teve um contato, começou a ter um contato mais próximo com experiências internacionais. Por volta de 2012, 2013, a gente fez um seminário aqui no Banco Central em que a gente trouxe o pessoal do Banco Central Europeu, o pessoal do Reserve Bank of Australia, né? O Banco Central australiano. O pessoal do FED dos Estados Unidos, né? O Banco Central americano, para trazer para a gente um pouquinho das experiências deles. Foi em 2014, esse seminário, em 2014. Então, e aí o start, o start mesmo, foi em 2016. Em 2016, não sei se vocês conhecem, existe uma instituição internacional chamada BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, que é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. Esse banco, o BIS, né? Ele tem vários grupos de trabalho, e um desses grupos é um grupo de trabalho sobre pagamentos, né? Sobre pagamentos e infraestruturas de mercado financeiro, que são essas infraestruturas que servem para fazer a compensação e a liquidação dos pagamentos. Em 2016, esse grupo de trabalho que a gente participa, né? A gente participa desde sempre, ele começou a escrever um relatório sobre pagamentos instantâneos, trazendo todos os benefícios, potenciais benefícios, experiências internacionais. E a gente participou da elaboração desse relatório. Aí, nesse momento, deu aquele clique na gente, ó. É algo que já tem muitas experiências internacionais lá fora. É algo que a gente consegue aprender bastante com o que já existe. A gente consegue trazer o que, de fato, agrega para a nossa realidade. A gente pode aprender com os erros, né? Das experiências que não deram certo. A gente tem uma grande oportunidade aqui. E tomamos essa decisão meio que no nível técnico, né? Vamos estudar mais a fundo esse negócio. Passamos ali 2017 estudando bastante. Em 2018, a gente abriu um grupo de trabalho para estudar pagamentos instantâneos com o mercado. A gente tinha mais de 200 participantes desse grupo de trabalho. Passamos em 2018 todos especificando, né? Discutindo, estudando mais ainda experiências internacionais. Fomos para diversos países conhecer mais de perto como foi a experiência deles na implantação do pagamento instantâneo. E até que no final de 2018, a nossa diretoria colegiada do Banco Central bancou, né? Vamos, de fato, trazer um meio de pagamento novo com essas características da instantaneidade para o Brasil. E aí, em 2019, constituímos esse grupo que a gente chama de Fórum Pix, né? Que é a estrutura de governança. que é uma estrutura permanente que nos auxilia na definição de todo o regulamento e regras de funcionamento, regras de negócio do Pix e também contribui bastante na definição dos fluxos operacionais e funcionamento dos sistemas que o Banco Central disponibiliza, né? Para fazer com que o Pix funcione. A gente tem, basicamente, duas infraestruturas, né? A infraestrutura que armazena os dados das chaves Pix, né? Todas as chaves, todos os dados vinculados às chaves Pix. A gente tem a infraestrutura que liquida o Pix, né? A gente recebe da instituição do pagador aquela ordem de pagamento, faz a transferência entre contas que eles possuem aqui no Banco Central para que o recebedor possa acreditar na conta do beneficiário final. Então, esses são os dois sistemas. Os sistemas também foram construídos muito com base nesse diálogo com o mercado. A gente passou aí 2019 especificando e começamos a desenvolver tecnologicamente, né? Construir, de fato, especificar, desenvolver o sistema, os dois sistemas, mais ou menos lá em outubro, setembro, outubro de 2019. Para agora, né? Agora não, né? Em novembro de 2020, no dia 16 de novembro, a gente lançou no ar o Pix para todos os brasileiros. Então, você vê que foi um processo bem longo de muita troca de informação, muito diálogo com os agentes do mercado financeiro, do mercado de pagamentos. Um diálogo bem amplo, né? A gente, nesse Fórum Pix, a gente tem representantes da sociedade civil, de representantes de estabelecimentos comerciais, consultoria, psicologia de advocacia, fintech, banco grande, associação de internet, enfim, a gente acabou sendo bem democrático nessa troca de ideia, na parte da governança, para, de fato, a gente construir um sistema sólido que entregue tudo que a gente viu que um sistema desse tipo podia entregar. Então, foi um processo bastante desafiador, durou um tempinho razoável, apesar da parte do desenvolvimento tecnológico ter sido feito em tempo recorde, né? A gente, quando a gente estava no meio da construção, isso em meados de 2020, o FED anunciou, no começo de 2020, se não me engano, vamos ter, vamos desenvolver o nosso pagamento, o nosso sistema de pagamento instantâneo aqui no FED, para 2024. E a gente desenvolveu em um ano. E eles estão programando para entregar em quatro anos. Então, foi realmente muito desafiador, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista de TI, mas a gente cumpriu o cronograma e conseguimos entregar aí o produto, que pelo uso que ele está tendo até agora, nesses primeiros cinco meses, eu acho que já dá para dizer que foi um projeto muito bem sucedido. Bom, muito interessante, né? A gente viu, então, que foi uma longa trajetória, né? Contou com várias referências. Vocês estão de parabéns aí. Estão com 15 de sucesso pelo rápido aprimoramento do sistema. E eu vou pegar um gancho, quando você falou de sistema, quero saber, qual é essa tecnologia por trás do Pix, e como que ela funciona? Tem um nome? E como que é essa questão da tecnologia? É uma tecnologia bem tradicional na área de pagamento, tá? De transferência de informações. É uma mensageria. É uma mensageria. A gente está usando um padrão internacional, padrão ISO. É a tecnologia que é utilizada por todos os sistemas de pagamento instantâneo do mundo, né? Muita gente pergunta a questão do blockchain. Ah, usa blockchain. Por que não blockchain? A gente até fez essa avaliação e chegamos à conclusão, como a gente está sendo ali, né? Já tem várias experiências internacionais, ninguém usou blockchain, porque a gente vai ser o pioneiro nisso daqui. O Banco Central é uma instituição por natureza conservadora. Apesar do Pix ser algo bem inovador, né? Na escolha da tecnologia, a gente acabou preferindo ser algo conservador, que a gente sabia que entregava. E a mesma tecnologia que a gente usa no sistema de pagamentos brasileiro. E o coração do sistema de pagamentos brasileiro, que foi reformado lá em 2002, ele também é um sistema do Banco Central que o Banco Central gera em si e monitora. E ele usa essa mesma tecnologia de mensageria. Então, a gente já tinha um know-how, né? A gente tinha uma base de conhecimento muito sólida com os nossos servidores lá da nossa área de TI, que já tinham construído esse sistema há 15 anos atrás, não há 15 não, né? Quase 20 anos atrás. E é basicamente a mesma tecnologia. Que é essa tecnologia de mensageria para se conectar à conexão. É uma rede apartada da internet, né? Uma rede do sistema financeiro nacional em que os agentes aplugam os seus cabos, nos cabos de fibra ótica dessa rede, né? Então, até questão de segurança, até mais resiliente em termos cibernéticos do que sistemas que estão aí trafegando na internet. Então, toda essa tecnologia dessa rede que já existia, que a gente só precisou, a maior parte das instituições já estavam plugadas nessa rede. Elas já sabiam como funcionava essa questão de troca de informações, de ordens de pagamento por meio da mensageria. Então, a gente basicamente adotou essa tecnologia e ela funciona assim, né? Imagina o e-mail. Vem dando certo. É, vem dando certo. Imagina o e-mail. É igual o e-mail. Só que aí você tem um agente centralizador, que seria o servidor. Quando você manda e-mail do, sei lá, do Gmail para o Hotmail. Não tem um agente centralizador, né? Aquele troço ali funciona. Ali é como se você tivesse uma entidade roteando aquele negócio para mandar para o endereço certo. Esse agente centralizador acaba sendo o Banco Central, o sistema do Banco Central. Então, todo mundo se conecta via essa rede no sistema do Banco Central. Quem tem que pagar, envia uma ordem de pagamento, né? Uma mensagem toda padronizada, manda lá o XML. A gente recebe essa ordem e já direciona para a instituição do beneficiário do pagamento. Ela captura aquela informação, beleza, tudo ok. Faz o crédito, né? Avisa que fez o crédito. A gente... Aí eu levo mais tempo falando de como funciona do que como acontece na prática, né? Que é ali em pouquíssimos segundos. Então, acaba sendo tecnologia bem tradicional nessa área aqui de pagamentos. Não chega a ser uma tecnologia inovadora, não. Mas está funcionando bem. Está funcionando bem há muitos anos. e por isso a gente adotou ela. E essa é até uma das grandes diferenças. Por exemplo, no blockchain, né? Então, você tem um ponto central que cabe com todas as informações. E falando em blockchain, vocês imaginam novas implementações com blockchain ou não? Outras tecnologias? O que que tem de... Pode chegar no Pix ainda? Essas... Essas... A gente tem um espaço de inovação muito, muito grande na área de pagamentos, né? A área de pagamentos é um setor da economia naturalmente bastante inovador. E o Banco Central está tentando estimular cada vez mais esses... Essas novas ideias, novos modelos de negócios, uso de novas tecnologias. Hoje mesmo... Bom, agora em março mesmo, né? A gente está gravando aqui a entrevista. A gente está tendo uma semana no final de março do LIFT, que é o nosso programa de aceleração de projetos relacionados ao sistema financeiro. A gente acabou de lançar o sandbox regulatório, que é para tentar fazer com que inovações num processo de desenvolvimento de projetos mais maduros possam, de alguma forma, ter acesso ao mercado validado aqui pelo Banco Central. A gente está agora na etapa do sandbox regulatório de receber os projetos. Então, a gente vem com esses projetos incentivando muito esse processo de inovação. que a gente sabe que são essenciais para a gente trazer mais competição para o sistema financeiro, para o sistema de pagamento. E aí, o Pix acaba sendo um meio pelo qual esses novos modelos de negócio vão conseguir fazer as transações financeiras. A gente está trabalhando com o Open Banking agora, que também acabou de ser lançada a primeira fase do Open Banking e vamos ter a fase completa até o final deste ano. A gente tem mais... vão ser lançados em quatro fases. O Open Banking é outra iniciativa de inovação aqui que o Banco Central está tocando, que permite o aparecimento desses novos modelos de negócio, novas tecnologias, novas inovações. Então, o ambiente é bem propício para isso. A gente estimula e, com certeza, podemos esperar coisa nova. O Open Banking vai permitir... O casamento do Open Banking com o Pix vai permitir coisas assim que a gente nem imagina. Eu estava aqui agora na reunião antes de vir para cá discutindo exatamente o iniciador do pagamento no Pix, quem vai poder iniciar, como é que vai fazer. Eu não vou precisar nem entrar mais no aplicativo do meu banco, da minha instituição de pagamento para iniciar um pagamento. Eu vou estar ali no aplicativo que eu gosto de usar. Sei lá, vou poder estar jogando um joguinho aqui e o joguinho tem um cifrão e o software do joguinho consegue iniciar um pagamento para eu comprar alguma coisa lá do pagamento que ele tem uma conta em outro banco e eu tenho uma conta em outro banco, não preciso fazer aquela carga tradicional. Então, é um negócio bem ilimitado a possibilidade de inovação. O futuro é bem promissor. E é algo que a gente observa em alguns países já, a utilização dos aplicativos já, sistemas de banco de pagamento. E falando agora na prática mesmo para o mercado, uma novidade que chega aí é o saque do Pix, né? Poderia explicar um pouco como é que vai vir essa novidade logo depois, segundo semestre de 2021 e como vai funcionar? O saque do Pix deve chegar no segundo semestre e aí a gente vai viabilizar obviamente, né? Para quem quiser participar o saque das pessoas no... em estabelecimentos comerciais, né? Estabelecimentos comerciais cadastrados vão poder... a pessoa vai poder, por exemplo, fazer uma compra, né? Sei lá, a conta deu 100 reais e eu quero sair com recurso, né? Com numerário, com dinheiro em espécie. Aí o estabelecimento comercial pode me cobrar 150 ou 100 pela compra e ele me dá 50 em dinheiro. Então a gente está montando toda a estrutura, toda a parte de regulamentação, toda a parte operacional também para viabilizar, né? E facilitar esse processo de saque nos estabelecimentos comerciais. É algo que a gente vê como muito problemático hoje no Brasil, principalmente por causa da emergência e da proliferação dos bancos digitais, né? Da Sintex. Eles não têm agência física. Então um cliente de um banco digital desse, ele não tem uma agência para ir lá, não tem uma ATM própria, não tem uma rede própria de ATM para sacar o dinheiro. O máximo que ele pode fazer é se conveniar a rede, tem aí duas ou três, uma maior e um ou outra tentando sobreviver aí nesse mercado. A maior é de propriedade dos bancos, né? Então não tem as condições mais facilitadas para esses novos entrantes terem acesso a um serviço barato. então é relativamente complexo. E aí, com isso, a gente vem fazer um serviço de saque que ainda é necessário no Brasil, por mais que a gente esteja incentivando esse processo de digitalização, a gente sabe que muita transação é feita ainda em dinheiro espécie, então a gente acaba trazendo mais competição, mais poder de competição para essas instituições, dando mais facilidade para que os clientes dessas instituições tenham acesso a dinheiro espécie, conseguindo sacar por meio da infraestrutura do PIX em estabelecimentos comerciais. Agora, o saque é só uma das coisas, né? Eu já falei do iniciador de pagamento, que são esses modelos de negócios inovadores, a gente está trabalhando com o PIX por aproximação, então a gente em breve vai tentar trazer para o PIX essas tecnologias NFC, Bluetooth, QR Code que o pagador gera, ou seja, situações em que o pagador pode estar offline para iniciar um PIX, né? Hoje o PIX só pode ser feito com o pagador online, com o recebedor online, e a gente sabe que a realidade do online do brasileiro não é assim tão generalizada na população, né? Porque tem uma pasta da população que tem restrição a acesso a rede de dados móveis, problemas de Wi-Fi, problemas de até de rede, né? De 3G, 4G, acessível, principalmente no interior do país. Então a gente tem que pensar nessas tecnologias em que o pagador está offline, porque ele não tem esse acesso. Então a gente está pensando nessas questões de PIX por aproximação, estamos pensando em intérpreto automático via PIX, né? Pagamentos recorrentes, hoje também a gente não possui, um produto que a gente vem chamando de PIX garantido, que seria o parcelado, né? Se eu conseguir parcelar transações usando PIX, né? Com a garantia de que o estabelecimento vai receber aquele PIX agendado, uma plataforma centralizada onde credores e devedores se encontram, é como se fosse um DDA, né? O DDA acabou, o débito direto autorizado não pegou muito porque a experiência do usuário não é lá muito fácil, depender do banco em que você vai querer pagar as suas contas e a gente quer trazer isso para o mundo do PIX também para facilitar todo esse processo de identificação com todos os boletos abertos no meu CPF. Eu vou nessa base centralizada, consigo identificar e consigo fazer a liquidação via PIX. Então aquilo ali é instantâneo, rapidamente, consigo agendar. Agora, no mês que vem, mês que vem na verdade não, né? Em maio, a gente lança o PIX cobrança para pagamento com vencimento que simula o boleto. Então com cálculo de multa, cálculo de juros, desconto, tudo isso a gente vai trazer para o PIX já em maio. Então, enfim, esse ano é um ano de muito trabalho ainda, muitas novidades, muitos novos produtos que a gente está desenvolvendo. A gente vê que o PIX está muito dentro de pessoa para pessoa, mas as novidades vão trazer o comércio, as empresas também a trabalharem bastante mais com o PIX. Breno, está muito interessante aqui conversar com você, muito esclarecedor, mas a gente já está chegando aqui à reta final e para essa reta final eu separei para a gente falar um pouco de dados, de números, né? E eu quero saber, até agora, como vocês conseguem observar o impacto econômico do PIX aqui no Brasil? Então, a gente acha que ainda está muito precoce para a gente fazer essa avaliação, né? A gente percebe que como meio de pagamento, ele está sendo bem utilizado, como você falou no início, a gente já tem mais PIX do que TEDDoc, e agora em março a gente já tem mais PIX do que boleto sendo liquidado, então a quantidade de PIX realmente está crescendo bastante. Agora a gente não sabe até que ponto, assim, em teoria, isso aumenta toda a eficiência do sistema, né? Imagina eu fazer uma compra no comércio eletrônico no boleto. Vai precisar esperar o dia seguinte, né? Para liquidar aquela transação para o varejista eletrônico poder me enviar aquele produto, imagina uma sexta-noite, na segunda, quando liquidar aquilo, que ele vai liberar o produto. No PIX eu posso comprar sexta-noite, sábado de manhã, domingo de tarde, pagar com o PIX no comércio eletrônico, ele já libera aquele produto, ele já tem acesso àqueles recursos. Então, essa velocidade de acesso aos recursos financeiros que o PIX proporciona, ele tende a trazer muita eficiência para o sistema econômico como um todo, para diferentes setores da economia. Agora, a gente não consegue quantificar ainda, ainda está muito cedo, ainda a gente tem um uso maior entre pessoas, além de mais substituir o TED-DOC, então, a gente ainda não vê tão generalizado o uso em estabelecimentos comerciais para a gente ver até que ponto aqueles recursos estarem disponíveis mais rapidamente para os estabelecimentos, como isso aumenta os processos de eficiência e de não necessidade de ter um capital de giro, de antecipar um recebível de cartão, a que o PIX não é custado e disponível na hora, então, ainda é, a gente acha que é prematuro ter uma avaliação do efeito econômico do PIX, mas, com certeza, com o passar do tempo, a gente consegue fazer um estudo quantitativo mais bem elaborado para ter essa percepção mais apurada. Maravilha, mas você já consegue, por exemplo, dizer quantas pessoas já utilizam o PIX hoje, ou então, o número de transações que já ocorrem aqui no país? Já conseguimos, sim, isso até está disponível lá na página do PIX, no site do Banco Central na internet, né? A gente vai colocar aqui na descrição para quem quiser saber mais. Ótimo, é só ir lá na página específica do PIX, tem uma sessãozinha de estatística do PIX, a gente pega aqui, por exemplo, a quantidade de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, que já fizeram ou já receberam PIX. Então, a gente tem aqui, 45 milhões de pessoas físicas já fizeram pelo menos um PIX desde novembro, 49 milhões e meio de pessoas já receberam PIX desde novembro, aí a pessoa física, em parte de pessoa jurídica, já temos ao redor de 3 milhões e meio de pessoas jurídicas que já fizeram e já receberam, ou já receberam PIX. Então, já vem aqui na população de 200 milhões de pessoas, 220, já estamos chegando ali a 25% da população já envolvida aqui de alguma forma com PIX, em cinco meses a gente acha que é um número bem expressivo. O que mais? Quantidade de transações a gente já teve até hoje, até o final de fevereiro, que são os dados que a gente consolida esses dados mensais e publica ali proximamente ao décimo dia útil de cada mês, o dado do mês anterior. Até fevereiro a gente já tinha 650 milhões de transações PIX realizadas, num total de 509 bilhões de reais. Isso em quatro meses, até o final de fevereiro. E aí, mensalmente falando, mensalmente falando, como eu falei, em janeiro já foi maior que TED e DOC, agora em março a gente está ultrapassando a quantidade de boleto, em termos de valor, não, em termos de valor, o PIX acaba sendo uma coisa muito de varejo com transações relativamente mais baixas do que boleto e TED, então o valor transacionado em TED e em boleto ainda é maior, mas em termos de quantidade a gente já vê aqui que é um número expressivo do uso do PIX. Bom, muito interessante, eu fico impressionado quando eu levo em consideração a gente está gravando essa entrevista agora em março de 2021, e o PIX foi lançado há praticamente quatro, cinco meses atrás, foi em novembro de 2020, então é muito recente e esses números já tem muita coisa ainda para chegar. Breno, quero agradecer muito você e todo o pessoal do Banco Central que está trazendo todas essas informações aqui para o público do DigitalX, eu vou deixar um momento aqui para, caso você queira dar uma mensagem para as pessoas sobre conhecerem mais o PIX ou então uma mensagem para o mercado, o que pode estar chegando legal, interessante para as empresas, então, dessa consideração final e agradeço muito você e todo o pessoal do Banco Central. Valeu, Gabriel, a gente que agradece a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o PIX, a nossa função também é fazer a informação chegar para as pessoas e convidar quem ainda não conhece, quem conhece já viu que é um instrumento extremamente fácil, simples, seguro, bem intuitivo de ser realizado, para quem recebe, então, os benefícios são ainda maiores, essa disponibilização imediata do recurso a qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, então, se você ainda não experimentou, experimente, você já tem acesso ao PIX, se você tem uma conta em algum participante do PIX, o PIX já está lá disponível, é só entrar na sessão no ambiente dedicado ao PIX do aplicativo da instituição na qual você tem uma conta e fazer o PIX, com certeza você vai perceber o benefício que esse meio de pagamento trouxe aqui para a sociedade brasileira. Rápido, fácil, prático, seguro, né? Exatamente, em qualquer dia e hora do ano. Muito obrigado, Breno, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, fica com você aí, Camila, abraço. Não importa qual problema, não importa qual seja o tempo, toda tecnologia tem beleza e humanidade, toda tecnologia expressa uma cultura, a nossa é a do afeto. Plusoft. Só amei, só isso que eu tenho para dizer, amei esse bate-papo, gente, quantos esclarecimentos, quantas coisas boas a gente ficou sabendo, que eu aposto que você também não sabia. agora eu quero saber o seguinte, me conta aqui nos comentários o que você achou, o que você já sabia, se você curtiu aí o que vem de novidade, me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber, combinado? Bom, já é quinta-feira, também quero saber se você já se inscreveu lá no nosso Digitalks Executive. Gente, falta pouco para acontecer a primeira edição do Digitalks Executive este ano, o primeiro evento do Digitalks preparado especialmente para você, que deve estar com saudades dos eventos. Como tema principal, nós falamos de gestão e negócios. Então, o que você está perdendo tempo, gente? Olha, tempo é dinheiro e lá no Digitalks Executive nos dias 30 e 31 de março o que você vai ganhar é muito mais no seu negócio. Você vai alavancar o seu negócio. Então, você tem que estar com a gente, vai lá conhecer os palestrantes no digitalks.com.br barra agenda, você já faz a sua inscrição, conhece os palestrantes e a gente se encontra nos dias 30 e 31 de março no Digitalks Executive. Combinado? E o programa hoje acabou. Vocês gostaram? Conta para mim. Se você gostou e não curtiu ainda, então já dá seu joinha aqui, se inscreve no canal, vai lá e aciona o sininho porque amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai falar sobre IA na comunicação com clientes. Super importante, viu? A gente já viu que a tecnologia faz parte do nosso universo, o futuro é agora. Então, fica comigo que sexta a gente tem esse bate-papo. Até amanhã. Beijo, tchau. 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 Tchau.